Fora isso, tudo tranquilo aqui pela Guardia Civil Municipal desse fim de semana, aproveitar a oportunidade de deixar o telefone de urgência e emergência que é 153199, desejar a todos um bom dia e uma ótima semana. Fora isso, tudo tranquilo aqui pela Guardia Civil Municipal desse fim de semana, aproveitar a oportunidade de deixar o telefone de urgência e emergência que é 153199, desejar a todos um bom dia e uma ótima semana. 19 horas e 50 minutos, onde a Guardia Civil Municipal patrulhava também na área central do município ali na rua 18 com a rua 19, onde se depararam com um motociclista, com um motociclista de uma moto aí, uma CG150, onde o condutor aí cometia várias infrações de trânsito, trazendo risco a si mesmo e a outros usuários da via. Ele foi acompanhado aí pela viatura da Guardia Civil Municipal, ele foi abordado na Vila Serraria, e ao ser abordado aí esse condutor de iniciais SRD de 67 anos, ele apresentava sinais de embriaguez e também o licenciamento da motocicleta se encontrava vencido. foi acionado a polícia militar para teste de etilômetro, onde foi constatado aí 0,84 de álcool. Ele foi conduzido também até a delegacia de polícia do município, posteriormente conduzido até a central de polícia judiciária de Jales, e por lá foi acionado aí o médico legista, e por fim aí, depois de fazer o exame com o médico legista, foi dada aí a voz de prisão a este condutor, e que lá ficou à disposição da justiça, Edson. Fora isso? Fora isso, tudo tranquilo aqui pela Guardia Civil Municipal neste fim de semana. O comandante da Guardia Civil Municipal relata as ocorrências registradas neste final de semana pela entidade. Bom dia, Edson, bom dia a todos os ouvintes. Edson, essas ocorrências de mais destaque aí ocorreram na sexta-feira, tá? Na sexta-feira, então, por volta das 19h50min, a Guardia Civil Municipal patrulhava pela área central do município, ali próximo à feira do produtor rural, onde se depararam aí com indivíduos de iniciais RRS, de 51 anos, e por a Guardia Civil Municipal ter conhecimento de um mandado de prisão em aberto aí ao desfavor desse indivíduo, que foi desferido, esse mandado de prisão foi desferido aí pela terceira vara do fórum da comarca de Santa Fé do Sul. Ele foi abordado, né, ele não ofereceu aí nenhum tipo de resistência, tá? Ele foi conduzido até a delegacia de polícia do município, onde foi elaborado o boletim de ocorrência e esse indivíduo aí recolhido à cadeia pública aí para acertar aí seus devidos com a justiça. Ele infringiu aí o artigo 307 do Código Penal aí que se trata aí de falsa identidade, Edson. A segunda ocorrência também na sexta-feira, por volta das 19 horas e 50 minutos, onde a Guardia Civil Municipal patrulhava também na área central do município.